...e isso é atribuição do médico. Então, se você não tem médico, é difícil você fazer, trabalhar na área da saúde, fazer saúde pública. Primeiro, o Brasil caminha a anos-luz da verdadeira saúde que se tem hoje. Primeiro, nos países de primeiro mundo, quando se trabalha nos países de primeiro mundo, a saúde preventiva. Aqui se trabalha em cima de curar as doenças. Em muitas cidades, muitas vezes, não é possível acontecer. O paciente já está muito desistado e não resta se não o médico aplicar, porque eu tenho uma impressão letal para que ele não seja o que você tem hoje. Muito bem. Esse é o Defendimento. Nós vamos lá com ela. Olha lá. Primeiro de abraço. A gente vai levar para o Defendimento. Esse é o nosso Moraná. Entrevista mais. Ele tem muita coisa para falar, cara. Deixa ele falar. Deixa ele falar. Vamos falar agora. Sobre educação. Sobre educação. Sobre educação. Olha, a educação que vive hoje no Brasil, trabalha hoje no Brasil para a educação totalmente refazada, fora da ruridade, das nossas comunidades. Isso que é bacana. Temos hoje na área rural a educação através de motos. O professor chega já atrasado com o propósito de trabalhar 50 dias, trabalha 20, 30, não passa, não completa carga horária, não é bagunçado, não termina, não aplica os conteúdos e os alunos quase não aprendem nada. E quando chegam no ensino médio encontram muita dificuldade e mais dificuldade ainda na hora de fazer um concurso público, quando você vai concorrer com profissionais de vários estados desse país, na educação, no Amapá é muito difícil, é um problema nacional, mas no Brasil, no Amapá é mais acentuado e isso dificulta o acesso dos profissionais quando tentam ingressar no mercado de trabalho. Então, o senhor, o Ribeirinho da Força de Macapari é contra o estudo modular, é isso? Olha, digamos que é um mal necessário, mal com ele e pior sem ele, porque antes que nós não tínhamos sido modular, as coisas eram o pior ainda, mas a gente nunca deve se contentar com tão pouco, nós queremos uma educação de qualidade, ainda que módulo, mas uma educação de qualidade, com profissionais acima de tudo, com qualidade para educar. Nós podemos falar de uma educação de qualidade se não tivermos mestre de qualidade. Os governos, né, com muito dinheiro e pouco trabalho, pouca estrutura, nos jibirinhos da comunidade, o que você tem a dizer sobre isso? Olha, na verdade, os nossos governos, federal, estadual, municipal, estão mais preocupados em proporcionar para os alunos um caminho. Esse debate agora, para o exercício da Força de Macapari, isso aqui é o dinheiro da Camisa da Rita, que falta ela da CIT, tá? Muito bem. Queremos chamar a nossa DJ, vamos ver aqui fora, na defominação sobre, né, o trabalho dela sobre isso aí. Não, a gente vai começar agora um debate aqui com... Olha, chamo galerinha aí. Olha, galera, que você está vencendo a casa de... Que é a nossa casa de cidadania, pode parar, não se diga isso. Outro dia, outro dia. Amanhã está fechado, amanhã está fechado. Amanhã está fechado, cara. É até meia-noite hoje aqui na volta, tá? É até meia-noite aqui hoje. Vamos começar o quê? É, vamos falar agora sobre...